Simplesmente esse é o nosso programa principal do sábado. Se quando a gente não acorda mais tarde, está gravado. Tanto é verdade que nesta minha primeira visita à Fazenda Paraíso, vamos rever alguns desses programas. A credenciadora da São Rafael é um deles. Afinal, esta é uma das últimas chances de garantir vaga ao bocal de ouro. Dos 34 animais que iniciaram a disputa, apenas os 14 melhores entram em pista. A cada etapa da prova, a adrenalina aumenta. Luiz Fernando Rodrigues e Delicada da Maia dão o terceiro lugar para a Fazenda Paraíso. Uma alegria muito grande poder ter anunciado hoje que a Beth estava entre os quatro animais, vencedores dessa credenciadora de inéditos, que a gente não precisa dizer que parece redundante, mas que é uma vitrine para a raça crioula. Meu pai fez tudo isso, começou, o Mariano continuou o trabalho maravilhoso. Então é um orgulho, embora somos concorrentes, eu e o Mariano somos parceiros sempre. Então para mim é um orgulho muito grande estar crescendo aqui, na nossa terra. Nossa! Só ainda era na Correia ali, né? Na São Rafael. E é Delicada. Delicada da Maia classificou e passou para o domingo da final do freio de ouro, ficando entre as dez melhores éguas. Uma égua nova de cinco anos, agora ela faz em dezembro seis anos, então ela é novíssima. E está cada vez melhor de saúde, né? Uma égua que vai ficando mais madura. E já está pronta para o ciclo 2015. Credenciamos ela agora em Ponta Grossa, está credenciada, só esperando a hora de nós irmos de novo para a classificatória. Em 2015 ela vai estar bem melhor preparada. E agora a gente está dando uma descansadinha, vai tirar o embrião dela e aí começa a pegar pesado com ela de novo para a classificatória. A gente espera que o melhor resultado possível, né? Estamos trabalhando duro para isso. De volta à sala, onde estamos revendo momentos especiais da Paraíso exibidos no Canal Rural, não podemos esquecer de Ushua de São Pedro. Eu tenho um mimo especial por ela, além de ser a primeira égua que o Fernando montou comigo e a primeira que nos levou para o freio, né? Assim como o Shua de São Pedro, Catanduva Hóstia também foi finalista do freio de ouro. Hoje ambas estão na manada e desfrutam do descanso merecido. O animal vive como ele tem que viver. Então, isso para mim, como criadora, é o maior prazer. Chegar de um treinamento, ele correspondeu a tudo que a gente queria e a gente pode soltar na natureza. 2015 é o primeiro ano em que a Paraíso vai sair com animais da marca. As Beli vão sair pela primeira vez. A gente vem preparando duas éguas que são inérteis para correr o ciclo. Uma das duas, se Deus quiser, estará lá na São Rafael, que para mim, assim, é um desafio correr na São Rafael. Porque os cavalos são do meu irmão, da cabanha, a gente, como eu já disse, a gente é concorrente, mas a gente é parceiro. Então, para mim, é uma honra correr lá e tomar que ganhe, né? Porque esse é o meu desafio maior lá.